Galera, hoje eu vou tirar o meu dente Se você tá com medo de tirar o seu É fácil, é assim, ó Posso? Pode Não Deixa o like Like Chuva de like Chuva de like Ó, e depois que arrancar o dente Vai comer uma Então, bora lá Um, dois Não, peraí Gente, se meu dente tá tão mole Que dá pra sentir até aqui Vai, deve marcar o gelado e chique Peraí Vai que eu tenho que beber água de lá Não, tô com medo Não, tô com medo Quer que o papai tire? Não, não, pior ainda, pior ainda Ai Você não falou que era fácil? Não Não Não, eu não faço aqui não Ah, só você vai conseguir comer pizza Ai, eu quero pizza Mas eu não quero tirar o dente Vou deixar de enfeite Já arrancou, velho? Já arrancou? Parabéns Olha que dentão, hein Vem, papai, ver Vai o sanguinho Vamos, agora bebe água E chegou a pizza Niaumi 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 Niaumi